Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Qual é que é? Está começando a conhecer Aqui ó, como é que ficou a lateralzinha do pneu dele A R1 está assim ó Mas agora, não será mais de trabalho Nós vamos puxar outro brander agora no CB500 Bora, isso é nóis Vai na frente, eu vou ir atrás de você Aí depois eu te passo, aí você vai me seguindo Fechou Ô Mauro É sua? Não O bagulho em cima do nada Então rapaziada, nós vamos seguir um pouquinho o Mauro aqui Ele está de CB500 Estamos andando na bateria B agora né Vou mandar um pouquinho com ele para ver como é que ele está indo Depois nós puxar ele um pouquinho aí Vamos filmar ele para depois ele se ver também Está tudo no esquema Ó, já saiu já Ó, está bem para caramba velho Ele já está com o pneu quente, eu não né velho, está com cobertor de pneu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Cuidado, cuidado. Vamos lá. 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 Vamos lá.